E aí, pessoal? Aqui é a Vitória, tô aqui na minha casa e resolvi rapidinho gravar pra vocês aí um vídeo conversando sobre o Gold Card TV. Eu recém adquiri esse IPTV, faz o que é uns dois meses, e venho testando ele. Hoje eu vim conversar com vocês, passar todas as informações, se vale a pena testar o Gold Card TV ou não. E eu também tenho um alerta importante pra compartilhar, que vocês precisam saber antes de tá pensando em adquirir o Gold Card TV. É claro que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Pra quem já quer adquirir, ou depois de assistir esse vídeo, você realmente decide adquirir, o link vai tá logo abaixo. Bom, pessoal, aqui na minha casa, por muitos anos, a gente tinha TV a cabo, né? E é aquela TV que você tem que tá atualizando o tempo inteiro, que trava no final de semana, que muitos canais que era pra ter ali não tem, que tem só canais fechados, não tem canais abertos, então você tem que ter mais um aparelho. E também que você não pode assistir filmes e séries, né? Pelo menos esse que eu tinha a qualquer hora, tá? E alguns que tem são tipo filmes, séries e tal, muito antigos, não vêm novidades. Então você acaba tendo que pagar vários streamings além disso. Então, fora todo esse estresse diário, né? Você tem que pagar aí várias contas, se torna uma bola de neve no final do mês. E aí eu ouvi falar sobre o Gold Card TV e eu resolvi testar, porque ele tem uma garantia de 7 dias. Então se eu não gostasse, eu sabia que eu tinha uma semana ali pra devolver. Mas não precisei usar, gente. Como eu falei, faz dois meses já que eu tô utilizando o Gold Card TV. E foi a melhor escolha que a gente fez aqui pra nossa casa, tá? Primeiro porque você não paga mensalidade, tá? Então você paga o Gold Card TV uma vez só, o plano, por exemplo. Eu peguei o plano anual e aí você vai renovar ele daqui a um ano só. Então não tem mensalidade. Outra coisa que eu pude cancelar todas as assinaturas e streamings, porque eu encontro tudo no Gold Card TV. Então além de ter todos os canais de TV aberta, TV fechada, ele tem mais de 40 mil séries, filmes, novelas. Tem de tudo, gente. Desenho animado pras crianças, tá? Eu, por exemplo, pagava vários streamings. Um pra filme, outro pra uma série que eu gostava, outro pras crianças, outro pra assistir esportes. Enfim, era uma variedade de streamings. E agora a gente encontra tudo no mesmo lugar. Pra instalar o Gold Card TV também é bem simples. Vem uma videoaula, não tem erro, gente. Ele entrega uma imagem de qualidade, um som de qualidade, tá? Além do mais, ele não trava, porque o Gold Card TV tem um diferencial que o sistema dele é P2P. Então ele é um sistema individual pra cada IPTV, tá? Cada Gold Card TV. Então ele não vai travar. Independente da internet estar lenta ou não, ele não vai travar. E ali, gente, vem filme de lançamento, séries, lançamentos. Tudo você já encontra no Gold Card TV. Então vale muito a pena, tá? O meu único alerta pra vocês, galera, é onde vocês vão adquirir o Gold Card TV. Porque a risca é de vocês comprarem em outro lugar e não ser esse IPTV que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, esse eu adquiri no site oficial do Gold Card TV. E é lá que eu recomendo que vocês comprem pra não ter perigo de tá comprando um IPTV falso que não seja esse original. Por isso que eu já deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar pra você tá adquirindo ele. Então agora que você terminou de assistir esse vídeo, corre lá, dá uma checada. Vale o superapena, tá, gente? Até mais!